Cara, o blog começou a crescer bastante, começou a gerar muito lead e a gente começou a captar 50 milhões por mês, 100 milhões por mês, 150 milhões por mês, 200 milhões por mês e a estrutura foi crescendo. 250 milhões por mês, 300 milhões por mês e eu comecei a notar que eu fazia algumas coisas melhores do que a corretora que eu trabalhava e eu comecei a notar que, puxa, eu era capaz de criar os meus próprios produtos, eu tinha uma leitura melhor do produto que o cliente queria e que, puxa, eu já poderia verticalizar algumas coisas, né? E daí começou a barrar numa situação que a gente não podia verticalizar porque eu não era o dono da instituição financeira, a instituição financeira era a XP. Então, naquele momento eu precisei tomar uma decisão, eu pedi para a turma, ó, turma, queria montar uma asset, eu quero montar um DCM aqui, assim, eu quero começar a fazer os meus próprios produtos, ah, não dá, mas eu quero, ah, não vai dar. Então daí começou o conflito que até que um dia eu tomei a coragem de encontrar alguém que me desse essa possibilidade de montar tudo isso que eu queria montar, né? Então, a gente foi se preparando para isso, foi deixando a empresa bem preparada, captando fácil, com processos bem organizados. Em 2017 teve um ponto de virada bem bacana que, ah, teve um breve período que nem contei aqui, que eu trabalhei com um, eu saí do, 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 do Banrisul, trabalhei um aninho e tanto na Ambev antes de trabalhar na XP. Nessa época eu aprendi uma cultura muito legal lá dentro da Ambev, ah, de processos, né? Ah, e daí eu sempre estudava os processos que eles tinham lá dentro e até que eu quis implementar dentro da empresa. Então teve a chance lá de eu participar de um projeto na XP com a consultoria de processos e daí a gente, eu, quando eu pude me agarrar nisso, eu peguei essa consultoria de processos, trabalhei muito firme nisso, estou muito nesse negócio. A gente é uma empresa hoje super processualizada, porque eu queria me preparar justamente para poder jogar a Série A, né? Então, poxa, se eu tenho menos dinheiro, tenho menos história, como é que eu consigo jogar essa Champions League aí, né? Com processos bem organizados, organização, processo, métrica, sabendo por que que dá certo, sabendo por que que tá errado e não jogando o dado pra cima, né? Quando é que entrou na sua cabeça, surgiu essa hipótese, assim, não, eu não posso ser um assessor de investimento, eu tenho que ser algo mais que isso, eu tô, esse jogo tá pequeno pra mim. Eu comecei a notar, bancos começaram a bater na minha porta querendo comprar empresa, só que tinha muita limitação de comprar gente autônoma na época. Mas bancos começaram a bater na nossa porta, assets começaram a bater na nossa parte. A pessoa começou a dizer, ó, tua empresa vale mais ou menos isso. Eu falava, caramba, isso tudo? É, pena que tu é um agente autônomo. Pô, tua empresa vale isso aqui, cara. É, pena que é um agente autônomo. Pô, se tu fosse uma corretora, pô, isso aqui, tu ia valer isso aqui, tu ia conseguir captar dinheiro. Pena que tu é um agente autônomo. Daí eu, caramba, então quer dizer que é possível que alguém invista isso tudo na minha empresa, é, caramba, vou ver se alguém consegue, alguém, vou ver se isso é verdade. E comecei a conversar no mercado se alguém investiria pra montar uma instituição financeira comigo. Conversa com um, conversa com dois, conversa com três, afunila um papo, desafunila, afunila outro, desafunila. E aí a gente foi conversando pra ver se alguém financiava esse projeto de montar uma corretora de valores. E até que a gente encontrou o BTG aí, que o BTG topou montar uma corretora pra gente, né? Com a gente e tal. Então, foi um processo de entender que a gente valia mais do que a XP dizia que a gente valia na época. e um processo também de desgaste de relacionamento, né? Imagina, pô, 16 anos lá, assim, o relacionamento vai desgastando, né? E eu acho que também no passado os caras não davam a mesma importância pro agente autônomo que hoje eles talvez dêem. Não sei se dão, não sei se aprenderam com o que aconteceu, mas eu acho que, sim, na época eu acho que eles davam menos bola. Hoje em dia, pô, a turma ganha luva, a turma ganha contratos de longo prazo. Na nossa época os contratos eram de 60 dias. O contrato em 60 dias podia ser rompido. Então, em 60 dias eles podiam dizer, ó, tchau, pode ir embora, procura outro lugar pra ti. Então, era muito inseguro, né? Quais que são esses... Quais desgastes aconteciam? Porque a gente sabia, né? A gente passou um tempo lá também. Traz uma... Também a linha do tempo aí, né? Qual foi os anos que isso aconteceu, né? Também tiveram momentos importantes na prova do XP. Aí, assim, é visão, assim, sem querer gerar polêmica, nem falar mal do vizinho, nem nada, porque esse negócio é meio feio e não é muito a minha praça. Mas eu acho que quando... Eu acho que o que aconteceu lá é que as pessoas antigas do negócio com as quais a gente tinha combinados foram sendo mandadas embora, ou foram indo embora. E daí as histórias foram se perdendo, né? O relacionamento foi se perdendo. Então, puxa, era uma construção de longo prazo. E daqui a pouco todas as pessoas que foram construindo isso contigo já tinham ido embora. Então, não tem mais aquela personificação que tinha. E quando você... E é quase um negócio de sociedade, né? Porque você fica 16 anos ali construindo um business embaixo do outro. Pô, é uma sociedade. E quando todos os teus sócios foram embora, a história da sociedade vai embora. Então, eu acho que ali o desgaste foi muito por isso. Vários combinados foram sendo descumpridos. Pô, mas por quê? Porque eu tinha combinado com o fulano A. De boca. E o fulano vai embora. Daí entra um fulano B no lugar do cara. Ô, eu tinha combinado com o fulano A. É, mas o fulano A não tá mais aqui. Não era um combinado com a instituição. Era um combinado com o fulano e o ciclano. O fulano e o ciclano, que eventualmente eram sócios e tal. Mas os caras foram indo embora. Então, vários desgastes aconteceram nesse sentido. Assim, a gente sentia, a gente sente, a gente sabe disso, né? Que a relação do agente autônomo com a instituição financeira, a qual ele é associado, ela, às vezes, tem muito atrito. Né? Acontece. Eu não quero que você, assim, dê um exemplo. Mas que tipo de coisa pode acontecer, assim? Que é uma relação, como você falou, né? São sócios, mas não são sócios. É isso. Um pode mandar o outro embora. O outro... Não é tão... É, não é tão harmoniosa, né? Tem uma certa diferença. Eu acho que o principal que gera estresse, e que gerou no passado, que é o seguinte. Puxa, ó, vou te pagar tanto pra fazer esse serviço. Daí, tempos depois, ó, não dá pra pagar tanto mais. Tem que te pagar menos. Agora eu vou ter que... Tu tá me dizendo que tu vai me pagar menos. Agora eu vou ter que contar pra 500 caras que já que tu vai me pagar menos, eu vou ter que pagar menos pra eles. Pô, foda, né? Desculpa a palavra. Não, é difícil. É complicado. Complexo. Então, difícil. Entendeu? Então, cara, pô... Eu vou ter que contar pra 500, cara, que eu vou pagar menos pra eles. E daí eu vou dizer que foi tu, e tu vai dizer que não. Não tá louco. Então, é... Vai desgastando a relação. É duro. As mudanças de combinado são complicadas. Do outro lado, eu também sei que quando você é uma instituição, muitas vezes tu tem que mudar alguns combinados. Aí vem a parte da forma e do conteúdo. Então, muitas vezes tu pode, com o conteúdo certo, pela forma errada, não conseguir um bom acordo. Então, os caras pra mim não eram muito bons de forma. Às vezes, até com o conteúdo certo, eles erravam na forma. Mas, de novo, eu não tô aqui pra lavar a roupa suja do... Do meu passado, apesar de que boa parte do meu passado é quem eu sou, né? Assim, a minha história foi construída dentro de outra instituição. Mas hoje o que eu tento fazer é não repetir esses erros. Pra tentar construir relacionamento de prazo mais longo, né? Tentar ficar com esse relacionamento e bom relacionamento no tempo. Que é difícil, porque sempre desgasta. Mesmo com os meus funcionários lá, eu desgasto. Mesmo com os meus sócios, é desgastante. Mas eu tento manter os meus sócios a longo prazo, lá o tempo todo. Que é pra empresa não perder a sua história. Eu acho que isso é importante. Eventualmente, um ou outro sócio, o cara tem um semestre ruim, tem um ano ruim, brincou com a mulher, separou da mulher, um filho tá doente. Às vezes, o cara tem um semestre ruim. Não dá pra mandar o cara embora por causa de um semestre ruim, por causa de um ano ruim. Porque esse cara, ele é a história da empresa. Também. Ele também é a história da empresa. Você começa a limpar os seus sócios antigos porque eles não andam na mesma velocidade que você, você vai perdendo a história da empresa. E isso é bem complicado. Porque perde a cultura da empresa. Perde a história. Então, pra mim, isso é um... Eu não quero repetir isso. Eu acho que isso foi um pouco do que desgastou o meu relacionamento lá no passado. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube pra levar esse conteúdo pra mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí